Em Paranatinho você pode contar com a Master Tintas. Tintas automotivas e residenciais com os melhores preços e as melhores marcas. Tintas coral, nova cor e metalatex. Além disso você encontra fios tomadas, uma linha completa em lâmpadas da Avante, ferramentas, escadas, tubulações, caixas d'águas, pias e balcões de cozinha Cosimax, esmaltes para ferragens Farben e muito mais. Sem falar no atendimento com uma equipe de profissionais capacitados. Venha para a Master Tintas, na Avenida 15 de Novembro, próxima à Prefeitura. Fone 3573-3474 ou 99937-7957. Master Tintas, porque a vida tem a cor que você pinta.